Alô, alô, estão me escutando aí? Oi, 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 Silvio Santos, hein? Alô, alô, a gente tá muito feliz de estar aqui, primeira vez em Guaiana, queria agradecer todo mundo que veio aí, representando, valeu, meu? Só quero ver a galera mais animada aí, que vocês estão de 30 anos. Alô, 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 alô. Vamos ao seguinte, aqui na Cana Real, Brasília é uma cidade muito seca, que fodeu minha garganta, então, se alguém sobrou alguma coisa que quiser subir, que não tá ficando pra isso, que não bate a gente. Eu acho que essa aqui todo mundo conhece, hein? Isso não é fofo, já não acontece, né? Certo, não tinha as vezes, tudo de se fora. Eu não faço a coisa que eu vou te dar Eu não sei se nós, eu não tenho tudo que eu te esconder Eu não tenho ninguém por mim as ilusões Eu não tenho tudo que eu vou te dar Eu não acho que eu sei a minha vida, isso é uma sede Eu não faço a coisa que eu vou te esconder Eu não vou te esconder, eu não vou te esconder Já deixo de mostrar Eu tenho a ameaça de tudo Eu me sou sem coração Prazer em um futuro E sem a missão E sem a medida Só que eu me gui Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui O que é que eu sou a minha vida, eu estou a mejar, eu estou a mejar, eu estou a mejar, eu estou a mejar. Do que eu me enjoel, só me djo, descer da vida, eu não me abençoar, eu não me enjoel. Você foi se derrubar Sete de lugar E o paque é o meu danço e se mexe Mestre, eu me siga Seu sorriso e morreram Lembra? Já foi bom! Tentei Eu já acho que tudo é bom Eu já acho que tudo é bom Eu já acho que tudo é bom Você tem a missão Eu já acho que tudo é bom Tô com a missão